Qual é o número 4? Esboce um gráfico qualitativamente correto de G por T para uma substância pura, contendo as transições sólido-líquido e líquido-gás a uma pressão fixada. O que eu quero é um gráfico de G contra T a uma pressão dada. Eu botei a pressão fixada muito longe do que eu queria. Então é G em função de T, uma pressão fixa. Pense cuidadosamente, pense cuidadosamente, etc, etc. Sobre a inclinação desse gráfico em cada trecho, marque os pontos onde ocorre mudança de fase. Vamos lá. Então o que eu quero é o gráfico G por T com a pressão fixada. O que você sabe a respeito do comportamento de G como função de T quando a pressão está fixada? Como a pressão é constante, então você jogou o DP fora, etc, etc. O que você está me dizendo é que DG, DT, quando a pressão e o número de partículas estão fixos, isso dá menos S. Não é isso? Então é isso que eu sei sobre esse gráfico. A inclinação, DG, DT, A, P e N, é a inclinação desse gráfico aqui. A inclinação desse gráfico é menos a entropia. A entropia é um número sempre positivo, não é? Então nós sabemos que esse gráfico é um gráfico de uma função que é sempre decrescente, porque a derivada é sempre negativa. Mas eu quero que você represente, quero que você contemple nesse gráfico as três fases possíveis para uma substância pura qualquer. Sólido, líquido e gás. Muito bem, o que você pode me dizer a respeito da entropia dessas três fases? Em qual dessas três fases você acha que a entropia é maior? No gás. E a segunda maior? Ia ter... bom, só sobrou uma. Isso quer dizer, portanto, que a inclinação desse gráfico na região onde a substância é sólida deve ser menos... Esse gráfico deve ser menos inclinado, onde ele é sólido, aí fica um pouquinho mais inclinado quando vira líquido e mais inclinado ainda quando vira gás, está certo? Por outro lado, à medida que a temperatura aumenta, o que você acha que acontece com a entropia? Aí fixa uma fase, por exemplo, fase sólida. A entropia da fase sólida é sempre a mesma, independente da temperatura? Não. O que você acha que deve acontecer com a entropia à medida que a temperatura aumenta? Aumenta. Se a temperatura aumenta, você aumenta... Aumenta a multiplicidade, né? Ou você pode pensar, se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. A entropia é uma função crescente da energia interna? Então, a entropia deve aumentar à medida que a temperatura aumente. Isso quer dizer que se eu começo aqui a T igual a zero com um certo valor de g... Lembra, o valor de g a T igual a zero é, em princípio, arbitrário, assim como o valor da energia interna é arbitrário, né? Então, esse gráfico começa aqui com uma inclinação negativa na fase sólida, a T igual a zero. Está certo? E a entropia vai aumentando. Então, ela vai ficando cada vez mais inclinada, assim. Aí, aqui, vamos supor que aqui, a essa temperatura, há uma mudança para a fase líquida. Se há uma mudança para a fase líquida, então, daqui para frente... E eu exagerei um pouco. Deixa eu melhorar a cara disso. Então, aqui, na fase sólida, está diminuindo. A entropia está aumentando, então, está ficando cada vez mais inclinada. Ali, muda para líquido. Quando mudar para líquido, a entropia dá um salto. E agora, continua a acontecer a mesma coisa. Aqui, muda para gás. Então, nós temos aqui os pontos importantes, os pontos de mudança de fase. Então, as coisas importantes são G, em função de T, é uma função sempre decrescente, porque a sua derivada é negativa. Essa inclinação se torna mais abrupta, o gráfico se torna mais inclinado à medida que eu vou do sólido para o líquido, para o gás. E se torna mais inclinado dentro de uma certa fase e quando a temperatura aumenta. São as três características importantes desse gráfico. É importante você ver que, nesses pontos de mudança de fase, nós temos uma descontinuidade da derivada. Por que isso? Porque a derivada, nesse ponto, por exemplo, a derivada à esquerda é a entropia de um sólido. A derivada à direita é a entropia de um líquido. Portanto, aqui, nós temos que ter mais entropia do que aqui. E isso faz com que a derivada, a inclinação, seja descontínua. Tem bico esse gráfico. Hã? O que é isso?